Bom, aí então, continuando a saga da Suprema, os dois faróis já desmontei, desmontei para-choque dianteiro todo e tirei os dois faróis. A ideia é que eu tinha as duas lentes GM, os dois faróis são GM e RTB, só que esse aqui, um dia eu dei um encostão num K, na verdade o K se enfiou na minha frente, acabou batendo o farol na altura do para-choque, para-lama traseiro direito e quebrou a lente, aí eu só peguei e comprei uma lente, sei lá que marca é isso aí, Made in Brasil, e aqui dá para ver que nem específica de farol com milha, milha né, que ele tem essa divisão aqui, o farol que não tem a milha, ele é bem reto, aqui eu não sei se dá para ver os riscos do farol, eles são todos retos, essa lente nem é para esse tipo de farol aqui, e eu acabei comprando daí um par de lente Bosch, né, que eu acho que o ômega 92, 93, era o que saía com as lanternas faróis e neblina e tudo Bosch, aí eu consegui o par de lente nova, originais né, Bosch, e eu vou aproveitar para desmontar e refazer o cromo lá do farol, que está bem, a parte de baixo ali está bem desgraçada, até as partes dos milha estão legais, vou tirar só, dar uma limpeza, deixar bem bacana, mas esse cara ali não tem escapatório, a parte inferior dele, é, e a superior também, do que dá para ver, está bem fodida, está toda enferrujada já, aí tem pessoal aqui em Porto Alegre que faz o serviço de metalização, nessas peças aí, e eu vou desmontar o farol para levar lá para fazer, então, vou fazendo os dois já, para deixar os dois iguais, esse aqui acho que até está pior, e depois vou montar eles, limpar tudo direitinho, tá, então, uma bagacerice isso aqui, esse aqui, um dia eu fui trocar a bateria das Premo, mongolão, quebrei a tampinha, destrocei a tampinha, batendo a quina da bateria aqui no farol, eu tenho já uma tampinha aqui para trocar também, até BGM, que encaixa perfeito aí, e a ideia é deixar eles manter o farol, tal, está tudo funcionando, a regulagem de altura está funcionando também, também vou dar uma revisada, limpar tudo, deixar bem direitinho, e depois trocar essas lentes aí, aí vai ficar, o ômega ele já tem a iluminação bem fraca originalmente, nem se compara com o carro atual, e esse tipo de coisa, até essa lente aqui ela não tem muita picada de pedra, mas picada de pedra junto com um farol, um cromo daquele estado ali, resulta numa péssima iluminação, então, a ideia aqui é deixar eles zerados de novo, né, com lente nova, sem nenhum defeito, e o cromo perfeito também, as lâmpadas estão boas, não sei se eu vou trocar, não sei, acho que eu vou manter essas aí mesmo, e é isso aí, dos faróis, é isso aí, terminei o lixamento da segunda fase, né, fiz primeiro lixa com 1500, no carro todo, agora eu fiz com 2000, lixa 2000, d'água, e daqui a pouco eu mostro ali como está o resultado do lixamento, feito.